Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dê um oi aí se você está me ouvindo, se está me vendo, se o som está bem, se está ok também a imagem. Eu estou aqui na minha jornada quântica aqui por Portugal e hoje estou aqui num lugar fantástico que é a ilha de Açores. Estou na ilha de São Miguel e estou muito encantado com esse lugar. A gente vai ficar aqui até a próxima semana, vou fazer algumas palestras. Amanhã estarei fazendo palestra aqui na ilha de Açores. Depois de amanhã estarei fazendo palestra. Amanhã falarei sobre a questão das crenças limitantes. Depois de amanhã irei falar sobre a questão de como as emoções influenciam na questão da educação. Oi Yolanda, podem deixar aí de onde vocês estão falando. Oi Joyce, tudo bem querida? Deixa a cidade, Lívia Ferreira, boa noite. Boa noite Fátima, que prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar de um tema bem interessante hoje. Um insight que eu tive aqui, que é a questão Elis Santana. Ah, que bom que vocês estão vindo. Oi Márcia, tudo bem querida? Eu vou falar sobre a questão de se sentir inferior ou se sentir inferior, superior aos outros. E qual é o problema desses dois extremos? Olá, olá, tá chegando a Ana também. Então, gente, eu estou aqui nessa ilha maravilhosa, aqui na ilha de São Miguel. Olá, em Açores, nessa jornada quântica que é organizada pela Ana Pedroso e pelo seu marido, Carlos Pedroso. Oi Regina, tudo bem querida? E estou muito feliz, tem sido uma maratona muito interessante. A gente tem conhecido pessoas aqui de vários estados, de Portugal, de várias cidades. Oi Mônica, oi Cláudia, tudo bem querida? Ontem nós estivemos em Coimbra, no dia anterior estávamos em Estarreja. Enfim, então tem sido muito bacana, receptividade muito boa. E hoje chegamos aqui na ilha de Açores, é um arquipélago com nove ilhas. Estamos na ilha maior aqui, na ilha de São Miguel. Boa noite, Maria Estela, Marlene. E amanhã estarei fazendo, o pessoal de Açores aí, será um prazer encontrar vocês aqui em Açores. Amanhã estarei fazendo uma palestra, amanhã à noite. E na quinta-feira também uma outra palestra, onde vou falar sobre a questão das emoções, sobre as moléculas das emoções voltadas para a educação. E amanhã eu falarei sobre crenças limitantes. E no sábado estarei fazendo um workshop aqui sobre a lei da atração dos negócios e do amor. Então, boa noite Cláudia, boa noite Regina. Compartilhem, compartilhem aí com as pessoas que se interessam por temáticas de autotransformação, de autoconhecimento, de curas naturais. e também gostaria, oi Ali, obrigado querida, e gostaria de dizer a vocês também que nós estamos recebendo um número muito grande de pessoas interessadas em saber como é que vai ser o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que esse ano eu estou trazendo de volta para a minha terra, para Recife, depois de ter passado por São Paulo, depois de ter passado por Brasília, e vai acontecer o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, com grandes nomes, a presidente, CEO do Instituto HeartMath da Califórnia, Deborah Drosman, vai ser a grande estrela desse evento. A gente está trazendo as pesquisas da inteligência do coração, da meditação de coerência cardíaca, então pela primeira vez no Brasil. E são 18 palestrantes, gente. É um evento gigantesco, nós vamos ter lá também o Sparquante, quando as pessoas que participam, as pessoas que participam também vão ter atendimentos durante três dias, atendimentos de terapeutas gratuitos, né? Grata, Sônia. Oi, Rita Helena, boa noite. E aí, é um evento extraordinário, acontece a cada dois anos, né? Muita gente está em contato aqui de Portugal, tem convidado as pessoas. Para a Bahia, ainda não, pois é, estamos voltando para o Nordeste, quem sabe a gente chegue aí na Bahia também, Joelma. Mas você pode estar conosco lá em Recife, 20, 21, 22 de outubro. Eu tenho convidado as pessoas aqui de Portugal, para que façam uma grande caravana, né? Para que a nossa cidade seja invadida ali pelos queridos portugueses, portuguesas daqui, que têm nos recebido com tanto carinho aqui em Portugal. No entanto, vocês que querem saber mais ou menos o que acontecerá no simpósio, e para ter uma ideia do conteúdo transformador que é esse evento, você pode participar já da Jornada Quântica. Então, abaixo do link do título dessa live, você tem o link da Jornada Quântica, e você vai ver aí vídeos que eu gravei especialmente para você que acompanha o nosso trabalho, que está em busca de empoderamento, de transformação, de saber os recursos que você pode utilizar naturais, o poder da mente, da sua mente e do seu corpo para se transformar, para se autocurar, para colaborar com o seu corpo, para despertar essa inteligência extraordinária que todos nós possuímos. Boa noite, Sônia. Então, gente, um imenso prazer, mais uma vez, convidando o pessoal de Açores amanhã e depois de amanhã para a palestra que eu vou realizar, e no sábado um workshop com quatro horas de duração, onde eu vou estar detalhando para as pessoas sobre a lei da atração nos negócios e no amor. Então, vamos lá para o tema de hoje. Então, essas lives que eu faço normalmente são motivadas por alguns insights, algumas experiências que eu tenho, por leituras que eu faço, e também por perguntas que as pessoas me fazem no Facebook, no WhatsApp, nos e-mails. E aí, boa noite, Altair. E aí me veio esse insight da questão de se sentir inferior ou de se sentir superior. Então, a reflexão que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte. Na nossa cultura, nós temos uma cultura onde as pessoas são muito desempoderadas, e os valores muitas vezes estão muito invertidos. Então, o que acontece? As pessoas associam poder somente a ter dinheiro. É muito comum as pessoas associarem o poder pessoal a ter dinheiro. E poder pessoal é algo que transcende o dinheiro. O dinheiro, eu costumo dizer, que é a ponta do iceberg do poder pessoal. É uma consequência, na verdade, de você ser uma pessoa próspera nas demais áreas da sua vida e ser próspera, sobretudo, do ponto de vista mental, emocional, espiritual. Então, o dinheiro é uma mera consequência que naturalmente aflora. Mas ele não lhe faz ter dinheiro, não faz ninguém melhor do que ninguém. Então, isso não é... O dinheiro, por si só, não lhe dá esse poder de se comparar. No entanto, na sociedade que a gente vive, as pessoas associam muito o poder pessoal simplesmente ao dinheiro. E aí, o que acontece? Aquelas pessoas que não têm dinheiro, elas costumam se sentir inferiores. As pessoas que têm dinheiro. E também costumam se sentir inferiores porque não têm um determinado talento, ou seja, porque não fazem o que uma outra pessoa faz. Ou seja, existem inúmeras possibilidades de uma pessoa se sentir inferior. Porque, na verdade, o se sentir inferior, ele está associado exatamente a você começar a se comparar com as outras pessoas. No entanto, a comparação, eu tenho dito isso para os meus alunos, as pessoas que me acompanham o nosso trabalho, é que comparar-se é uma coisa inútil, porque você não vai encontrar ninguém igual a você. Na verdade, a grande beleza da existência é que todas as pessoas são diferentes. E todos nós temos algo a aprender com as demais pessoas. Então, é assim a natureza. Eu costumo dar muito o exemplo da floresta, porque na floresta você vai ter toda a diversidade. Você tem diversidade de flores, você tem diversidade de mamíferos, de répteis, de árvores, árvores gigantescas, árvores pequenas. Você tem grama no solo, você tem pequenos seres invisíveis aos nossos olhos, às bactérias, que são fundamentais para decompor aquelas folhas que caem e transformar aquelas folhas em alimento. Sem aquele alimento, aquela floresta gigantesca, ela não sobreviveria. Então, veja que tem seres que fazem parte da cadeia, que todos são muito importantes. Então, não é porque a bactéria pequena é invisível que é menos importante do que a ave, porque ela faz parte da cadeia alimentar. Sem as bactérias, gente, a gente simplesmente não existiria. Nós temos dez vezes mais bactéria no corpo do que células. Então, elas são vitais para a gente. Então, toda a ciência hoje está reconhecendo o poder das bactérias, a importância da bactéria para a nossa saúde. No entanto, ela é um ser. Você tem que só ver no microscópio. Então, assim, na natureza não há essa coisa da comparação, porque a diversidade, tudo faz parte do jogo da inteligência, de manter o sistema funcionando. Então, quando você, o fato de você se comparar a alguém, já é uma percepção, digamos assim, de autodesvalorização. Quando você se compara e você se compara e se diminui, você está se colocando num lugar que não é seu. Porque você está se comparando a outra pessoa, ao invés de uma coisa que eu costumo fazer, é observar as pessoas que estão fazendo as coisas muito bem e procurar aprender com elas. Então, isso é outra coisa, é uma coisa diferente, né? Ao invés de ficar invejando a pessoa, ao invés de ficar... Oi, Cláudia, grato, querida. Ao invés de ficar se diminuindo, porque você não faz uma coisa que a outra pessoa faz. Então, assim, não existe isso. Porque você... Tem pessoas que têm talentos para tocar violino, outros tocam violino, outros tocam violoncelo, outros tocam violão, outros cantam muito bem, enfim, outros são atletas, andam, são ciclistas. Então, gente, existem possibilidades inúmeras para cada ser humano. E aí, a grande questão é qual é o seu talento que você não investiu nele, né? Porque as pesquisas científicas, gente, elas mostram exatamente isso, né? Que, na verdade, todo o seu humano... Eu fiz até uma palestra aqui em Portugal, que eu falei sobre isso, o efeito pigmalião, ou seja, todo o seu humano tem uma genialidade potencial. Ou seja, todos nós somos gênios em potencial. A grande questão é, você precisa viver em ambientes ricos, você precisa conviver em ambientes com pessoas que estão exatamente se propondo a serem melhores, estão procurando dar o melhor de si, estão investindo em si mesmas. Ou seja, as pessoas estão procurando se aprimorar enquanto ser humano. Ou seja, estão procurando evoluir com as suas experiências, com as suas dificuldades. Então, essa pesquisa que foi feita em São Francisco mostrou que um grupo de crianças chegaram lá uns pesquisadores, o psicólogo Rosenthal conheceu a equipe e ele fez um exame de QI naquelas crianças, né? E aí o Rosenthal, ao final do exame de QI, ele disse para os diretores, os professores, olha, tem um grupo de alunos aqui que são gênios. e essas crianças precisam ser olhadas com atenção porque eles são superdotados, né? Superdotadas, né? E aí ele disse, daqui a um ano a gente volta para ver como é que está o desenvolvimento deles. E aí, um ano depois, os cientistas voltaram, né? E eles revelaram para a direção da escola que, na verdade, aqueles alunos que eles disseram que eram gênios superdotados, não eram. Eles, na verdade, simularam aquilo ali. Só que o que aconteceu? Durante um ano, a direção da escola, os professores, todo mundo começou a tratar aquelas crianças dando uma atenção especial, um carinho especial, tratando eles como se fossem gênios, de fato. E o que é que aconteceu? Quando foram medir o QI dessas crianças, eles estavam com um QI muito elevado, próximo de uma criança superdotada, né? Ou seja, tinha tido um aumento de QI inexplicável durante um ano. Eram crianças carentes, assim, de um bairro pobre de São Francisco, nos Estados Unidos. E aí, o que é que aconteceu, gente? O fato de você estar em um ambiente... O ambiente ficou rico para aqueles meninos. Eles começaram a ser tratados como se fossem gênios, começaram a ter uma atenção... Foi dada a essas crianças uma atenção especial. E aí, o que aconteceu? Elas se transformaram, elas despertaram a genialidade que elas tinham dentro delas. Então, eu pergunto para você... Será que não está na hora de você despertar a sua genialidade? Se é que você não já despertou? Que tipo de investimento você está fazendo em você? Que ambiente enriquecido você frequenta? Ou seja, ambiente de pessoas que estão exatamente nessa busca de transformação. Ou seja, essa busca de autoconhecimento. Essa busca de se transformar em uma pessoa melhor, entende? Então, é isso que eu quero comunicar para vocês nessa noite. Por outro lado, aqueles que se sentem superiores estão cometendo o mesmo erro, né? Porque exatamente estão... Muitas vezes a pessoa tem muito dinheiro e acha que é melhor do que os outros. Começa a tratar os outros com arrogância. Ou seja, começa a tratar os outros como se fossem melhor por isso, por aquilo, entendeu? E, na verdade, o que a gente vai encontrar na minha experiência de vida, tanto nas pessoas que se sentem inferior por baixa autoestima ou nas pessoas que se sentem superior por arrogância, é o medo, né? As pessoas estão com medo, né? Então, elas têm medo. Pessoas que se sentem inferior têm medo, ou seja, elas têm medo de se expressar. Elas têm medo de mostrar o seu valor também. Porque têm medo de ser julgada, porque está expressando o seu talento. Têm medo de brilhar. É muito comum você encontrar as pessoas com medo de brilhar, né? E aí, esse medo leva a que elas se coloquem em uma posição menor. Da mesma forma, a pessoa que se sente superior, é muito comum que essas pessoas tenham medo. Então, elas se impõem, em função do medo, elas se impõem intimidando os demais. Elas se põem forjando uma postura de superioridade que, no fundo, elas não têm. Porque elas, na verdade, são pessoas medrosas. São pessoas que estão ali como se estivessem defendendo o seu território o tempo todo. E aí, na verdade, o que eu estou querendo trazer é que você precisa entender que cada ser humano, cada um de vocês que estão me vendo, me ouvindo aqui, cada um tem o seu lugar de honra. É como a bactéria, que tem um papel lá fundamental na floresta. É como a flor, é como o réptil, é como o mamífera, é como o peixe. Estão tudo na cadeia. Cada ser humano tem o seu papel e você precisa encontrar o seu lugar de honra. E no seu lugar de honra, você não é melhor nem é pior do que ninguém. Você é você e você faz a diferença no mundo, sendo o melhor que você pode ser. E aí, no momento que você se dá o direito de brilhar, quando você brilha, quando você revela o seu talento, quando você revela a sua genialidade, você está autorizando o outro a fazer isso também. Então, isso é o que é maravilhoso, a gente perceber que a gente está aqui para brilhar. E o que é natural é que a gente brilhe, ou seja, que a gente possa fazer o melhor de si. É isso aí que o Malu está dizendo aí, cada um com o seu encanto. Que a gente possa se reencantar com a vida. Por isso que eu tenho convidado as pessoas para participar da jornada da saúde quântica, para ter uma ideia da prévia do que será o Simpósio Internacional de Saúde Quântica, que acontecerá em outubro aqui em Recife. Aqui não, porque agora eu estou aqui em Portugal, lá em Recife. Para as pessoas terem uma ideia do que é viver um ambiente enriquecido. Essa jornada da saúde quântica, gente, vocês clicando no link que está aí, é um aperitivo. É exatamente, a gente está trazendo aí reflexões muito importantes para que você possa se empoderar, para que você possa encontrar o seu lugar de honra. E no seu lugar de honra, você faz o seu melhor. E fazendo o seu melhor, você está dando uma contribuição importante para o mundo. Você está no seu lugar, você fazendo o seu melhor. Você nem é inferior e nem é superior a ninguém. Você é você, você está contribuindo para a evolução sua, naturalmente, primeiramente, e para a evolução planetária. Deixa eu ler aqui para vocês terem uma ideia das pessoas que estão fazendo a jornada da saúde quântica, o que elas estão dizendo aqui para vocês terem uma ideia do conteúdo maravilhoso que está aí disponível para vocês. Então, eu vou ler aqui o comentário das séries de Anine Carriconde. Ela diz, é fantástico poder chegar cada vez mais perto das pessoas e agregar, mostrando essa realidade. Sempre existiu, mas estava adormecida, escondida atrás de laboratórios, indústrias, máfias de manipulação em massa. Voltar às raízes é voltar para casa. Gratidão, Wallace, sou tua seguidora. Já participei do simpósio, fiz cursos. Cada vídeo com informações nesse nível me empoderam mais e mais. Não tenho hábito de expressar e dar feedback, mas hoje você tocou o meu coração. Ela está fazendo, ela está falando do vídeo 1, ela está falando do vídeo 1 da jornada da saúde quântica, que eu convido vocês a assistirem, porque é exatamente o que a gente está buscando, é tocar o coração das pessoas e também dar um aperitivo do que será o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. A Maria Aparecida está dizendo, amei essa frase, no meu lugar de honra, não sou melhor nem pior. É isso aí. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Porque no nosso lugar de honra, nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos brilhando e nós estamos aqui para brilhar. Agora, cada um tem o seu brilho, cada um tem o seu brilho próprio, então não vale a pena você se comparar. Conceição, no dia 12 a gente está abrindo as inscrições para o simpósio e aí você vai ter todas as informações. Acompanhe a jornada, você vai ter todas as informações sobre o preço, detalhes, como você fazer. Oi Maria João, pois é, finalmente em Portugal. Um imenso prazer, estamos aqui hoje na ilha de São Miguel, aqui nos Açores, uma cidade simplesmente lida. E hoje eu passei a tarde fazendo um passeio de barco, encontrei lá com uma baleia azul, com muitos golfinhos, foi fantástico no mar azul aqui dos Açores, o mar extraordinário. Vamos ver aqui o que é que diz um depoimento também de uma pessoa que está assistindo a jornada da saúde quântica, uma Lúcia Aragão, psicóloga na Secretaria de Educação do Pernambuco. Bom dia professor, maravilhoso vídeo, esses três erros nos fazem pensar, essa meditação como todas que já nos ensinou sempre me faz um bem imediato. Estou cada vez mais maravilhada com seus ensinamentos. as suas informações nos fazem perceber a potencialidade do nosso corpo e isso é fantástico. Queria lhe dizer que me inscrevi no quinto simpósio, quando comecei o curso Salto Quântico, estarei lá com certeza, gratidão e avante. Então gente, é exatamente isso que a gente está buscando fazer. O simpósio é um ambiente, nada mais do que um ambiente enriquecido, um ambiente enriquecido que é exatamente para que estimule você a se conectar ao seu lugar de honra. Ou seja, o seu lugar de honra é aquele lugar onde você nem se sente superior, nem se sente inferior a ninguém, você se sente no seu lugar. E você no seu lugar, você brilha, você honra a quem você é. Então o lugar de honra é aquele lugar onde a gente está cumprindo o nosso papel como ser humano. Ou seja, a gente está vivendo com um propósito. O que está acontecendo muito, o que eu percebo muito, essa onda de depressão, de tanta ansiedade, é que as pessoas estão vivendo sem propósito. Ou seja, quando você acorda, o que é que faz os seus olhos brilhar naquilo que você faz? Entende? Então o propósito é aquilo que nos conecta à nossa essência, à nossa alma. Ou seja, o nosso eu superior, no sentido de dizer o eu superior, é aquele eu que a gente vive buscando dar o melhor de nós, no intuito de criar as melhores condições para nós mesmos, e criando as melhores condições para nós mesmos, a gente cria as melhores condições para a humanidade. Vamos ver o que está dizendo a Marlene Oliveira aqui. Com certeza, só não pode deixar as pessoas apagarem nosso brilho, que é próprio nosso, com certeza, exatamente. Ninguém tem o direito de apagar brilho de ninguém, na verdade, todo mundo tem o direito de brilhar. E outra, é muito importante entender isso, quando nós brilhamos, nós não estamos ofuscando o brilho de ninguém, porque tem pessoas que têm medo de brilhar, porque acham que vai incomodar os outros. E aí isso termina que ela se acomoda no lugar que não é seu. Na verdade, quando nós brilhamos, nós damos a oportunidade dos outros brilharem também. A Silvia está dizendo que é exatamente esse lugar, bom, não consegui, passou aqui, não consegui ver, concluir a leitura dela. Ou seja, no momento que nós estamos nos permitindo brilhar, o que a gente está fazendo é dando a permissão que as pessoas brilhem também, ou seja, que elas ocupem também o seu lugar de honra. Percebe? Então, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E dessa forma, quando nós encontramos o nosso lugar, nós encontramos esse é o lugar de honra. Inclusive, quem vai estar também no simpósio é a Silva Bassoi e a Andréa Cussiol, que desenvolveram a técnica de constelações familiares, com bonecos. Os bonecos andam, elas andam no campo de energia das pessoas, ou seja, ativadas pelo campo de energia da pessoa. É um trabalho simplesmente revolucionário, que foi respaldado pelo Rupert Sheldrake, cientificamente. Rupert Sheldrake é dos cientistas mais aclamados do mundo. Elas foram lá, é uma tese de mestrado, elas foram lá, passaram quatro horas em Londres, com Rupert Sheldrake, e ele respaldou essa técnica maravilhosa. Então, são 18 atrações que nós teremos no simpósio, cada uma delas trazendo conhecimentos simplesmente extraordinários. Eu depois vou estar apresentando essas pessoas para vocês. E aí eu recomendo que você, para saber, para ter um gostinho do que será o simpósio, acompanhe a Jornada da Saúde Quântica, que nós estamos trazendo conhecimentos que serão apresentados no simpósio, e que você já pode começar a aplicar agora. Desde já, você poderá começar a aplicar na sua vida. E no primeiro vídeo, no primeiro vídeo você tem um diagnóstico em PDF, que você pode fazer exatamente para saber como você está agora, do ponto de vista mental, emocional, enfim, do ponto de vista do seu humano que você é. E os vídeos vão trazer a perspectiva do que você poderá fazer para melhorar. Se você for para o simpósio, aí você vai coroar ainda mais essa possibilidade de você ir para um próximo nível, e você se sentir capaz de brilhar, descobrir a sua genialidade que pode estar aí escondida, que você está precisando, na verdade, apenas de viver e conviver em ambientes enriquecidos, com pessoas que se transformaram, com pessoas que tiveram desafios como você, no entanto, pessoas que estão exatamente ocupando o seu lugar de honra, e é por isso que as pessoas brilham quando ocupam o seu lugar de honra. E aí, mais uma vez, lembrando para o pessoal aqui de Portugal, que eu estou aqui na ilha dos Açores, na ilha de São Miguel, e amanhã à noite estarei fazendo a primeira palestra aqui, onde eu vou falar sobre exatamente como desconstruir crenças limitantes, e na quinta-feira estarei falando como conhecimentos das moléculas da emoção afetam diretamente a questão do aprendizado, da educação. E no sábado estarei fazendo uma oficina aqui, é um workshop de quatro horas falando especificamente para as pessoas que estão interessadas em saber como aplicar a lei da atração nos negócios e no amor. Vou ler por último para nos despedir aqui de mais um depoimento do José Arruda, de São Paulo, que também vem acompanhando a jornada da saúde quântica. Oi, professor Wallace, gratidão por tudo, os seus ensinamentos trazem uma luz no final do túnel, para muitos que vivem totalmente desconectados da realidade do mundo e principalmente da natureza. Não é o meu caso totalmente, o que você passa particularmente para mim, vem sendo um enriquecimento de confirmações muito valiosas, que para quem quer mudar o seu padrão de vida, está aí o caminho a seguir. Gratidão, obrigado, um abraço. Então é exatamente isso aí, gente, que a gente está buscando compartilhar com vocês, são conhecimentos. A jornada da saúde quântica é mais ou menos uma antecipação do que acontecerá no simpósio, para você ter uma ideia do potencial transformador que são esses conhecimentos e para que você tenha consciência de que você está aqui para brilhar, você está aqui para despertar a sua genialidade, você está aqui para fazer melhor aquilo que você faz da melhor maneira possível e para ocupar o seu lugar de honra. E ocupando o seu lugar de honra, você não vai se sentir nem inferior, nem superior a ninguém, você vai estar no seu lugar e, com isso, autorizando, inspirando as pessoas também a brilharem, a descobrir a sua genialidade e a ocupar o seu lugar de honra. E quando a gente está no nosso lugar de honra, a gente está dando a melhor contribuição para nós mesmos e para a humanidade, para que as pessoas possam se conectar ao seu brilho interior. É isso aí, Joyce. Vamos brilhar. Regina Pinto, de nada, Regina, por partilhar conosco, seu conhecimento de nada. Foi um imenso prazer estar com vocês aqui. Continue nos acompanhando. A gente vai, sempre que tiver alguma novidade boa aqui, diretamente de Portugal, a gente vai estar compartilhando com vocês. Esse depoimento que eu li, né, são depoimentos de pessoas que estão na jornada quântica, por isso que eu convido vocês a clicar no link aí, abaixo do título do vídeo, e participe da jornada quântica também, para que você possa se apropriar desses conhecimentos e para que você brilhe, para que você use, para que você se inspire, para que você se motive, para que você possa dar sempre o melhor de si a cada dia. Beijo na alma, durma em paz, lembrem sempre de, ao dormir, criar uma conexão positiva, ou seja, pensar coisas boas, vibrar na gratidão, acordar na vibração da gratidão, e certamente isso, por si só, fará uma grande diferença. E aguardo vocês, quem sabe, Massivânia, vamos brilhar lá no 5º Simpósio. Aguardo vocês em outubro, no 5º Simpósio, mas comecem já a assistir a jornada, para vocês terem, sentir um gostinho do que vai acontecer lá, de bom e com potencial de transformar a vida de vocês. Beijos, até a próxima. Qualquer novidade aqui, qualquer insight novo, eu comunico aí a vocês. Tchau, tchau.